E ontem pela manhã o Laranjeiras aprontou a primeira surpresa das quartas de final. Venceu o Colatinense, dono da melhor campanha na fase de classificação. Vamos ao gol! Num campo molhado pela chuva do domingo, o zagueiro Marcelo Tibutino aproveita a cobrança de falta para dar a vitória ao time do Grêmio Laranjeiras sobre o Colatinense. Repare que após a batida forte, a bola desvia no zagueiro e engana completamente o goleiro do Colatinense. E ficou assim, na estiva, Laranjeiras 1, Colatinense 0. Colatinense e Laranjeiras jogam de novo sábado às 5 da tarde no estádio Justiniano de Melo e Silva, em Colatina.